Dá tempo aqui, meu diretor? Recado telespectador DDD 3399-111-1443. Olha que turma bonita essa aí, minha gente! Oi, Nico! Boa tarde! Boa tarde! Manda um abraço pra família De Paula. De Paula. Gostaria que você mandasse um parabéns pra minha vózinha, que completou 83 anos. Você não falou o nome da vózinha, mas eu caberia certinho nesse cantinho aqui, ó. É, vocês não me chamaram? Onde é que vocês estão essa família De Paula? Família De Paula. Beijo pra vocês. Quando a vózinha completar 84, vocês lembram de mim aqui, de me chamar? Anota aí, anota aí, anota aí. Beijo, Fran! Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é Aline Jesuíno de Souza. Mora em Coronel Fabriciano, bairro de Santa Cruz. O balanço geral é anota. Tamo junto! Aline Jesuíno! Viva Coronel Fabriciano! Fabri, bairro de Santa Cruz. Rapaz! Nessa hora, o gato tá olhando a comida ou o gato é um desenho? Aquilo é um cartaz? O que é aquilo? Um quadro? O gato é de verdade? O gato tá vivo? O que eu tô falando? Tá vivo? Ah, é Dudinho, é Dudinho. Boa tarde, Nico! Tá na hora do almoço. Macarrão só com alho, azeite corante. Não sei fazer esse macarrão. É o original, o melhor do mundo. Alô, Dona Irassema! Tem que me ensinar a fazer isso aqui, Dona Irassema. Ótima semana a todos. Aquela lá na cadeira é a pichana. É membro da família lá. A pichana... E você fica cochilando, tirando foto aí. E deixa esse prato boiando aí pra você ver. Rapaz! Tá bom isso aí, hein? Hã? E eu tô com a fome aqui, Dinho. Pra mim era só colocar um angu ali que ficava... Mas tá bom, o prato tá bom, o jeito que tá ali. Boa tarde, Nico. Parabéns pelo BG. Tamo junto. Estou ligado a todos os dias no BG. Que Deus abençoe vocês. Lidiane Brandão, bairro Betânia e Patinga. Lidiane, um beijo pra vocês todos aí no bairro Betânia e Patinga. Próxima! Boa tarde, Nico. A família toda está ligadinha aqui no bairro Cananzinha e Patinga. Curtindo o aniversário da nossa cidade. Um abraço de Elisângela, meu esposo Flávio e nossos filhos Jamile e Tiago. Beijo pra vocês. Parabéns! Tá todo mundo lá no Cananzinha e Patinga curtindo aí o aniversário da cidade, né? É, não mandaram o bolo de pote pra mim, mas tá bom. Ó, já colocou uma seta aqui. Já veio mensagem pra ele, ó. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário do meu neto, Brian. Gostaria que mandasse os parabéns pra ele. Vovó te ama muito. Sou a Maria José de Era Nova. Meu neto mora em Capitão Andrade. Capitão Andrade, querida. Amo Capitão Andrade. Aí, Maria José, um beijo pra ele, para o Brian. O Brian é esse aqui, ó. Faltou você falar o nome do outro neto, hein? Ou o outro não é neto? Essa é a última? É, saúde. Amanhã tem mais, se Deus quiser.